Música Música Aqui na curva você não pode parar né Música 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 Não vai dar não, pô, espera aí, deixa de novo, deixa de novo, deixa de novo, quero amenizar pra você, velho, tá vindo muito rápido. Pô, de goleirão, né, velho? Ah, cê viu? Só porque eu falei que ele nunca vai nem goleir, pô. É só goleirão, cara. Solta mais um, a gente vai acabar a bateria, pô. Aaaaah! A gente vai acabar a bateria, pô. Tá forte, né? Tá forte, né? É que tem que ver o tempo, né, se de boa não é o tempo. Tem que deixar no cyber mesmo, né? Ó, é mais um voo ali, deixa de novo, tem que ficar ali, velho. Valeu, velho. Ó, ó, cara. É, você tá meio fraco, tá não? Eu tô com a metade do seu próprio. Tá vendo? Acho que ele está falando bem pra caramba, né? Então... Vira, vai. Vai virar uma brilhante aí. Vale ter? Pô, não queria ficar quebrada a hélice. Tomei duas hoje. Ah... Bastante, né? Depois a gente espera compra bastante, né? Eu vou ter que queimar já tudo. Eu trouxe três baterias. Eu vou ter que queimar três baterias pra pegar a mãe esse negócio, né? Hum... Tá vendo, cara? É mesmo? Porra! Só tem mais um Blade lá em casa. Isso é baratíssimo, não é? É que eu já estou. É que, na verdade, isso aí na salda, né, cara? Ah, se ele tivesse mesmo... Ó! Eu vi os caras voando pra perder com isso aí, hein, né? Hum... Hum... Tem que pegar antes de ir rápido, né? Tá vendo? É... Tá vendo? Só comando... Ó... 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 Uuuuh! Uuuuh! Nossa! Vento, né? Uuuuh! 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 Vou pegar o meu fraco, hein? Vem com o que está? Uuuuh! 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 Não vou despassar não, velho! Comprar aqueles... Uuuuh! Uuuuh!